A amidoidose cardíaca hoje é uma doença que o clínico cardiologista tem que ficar muito atento no seu consultório. Por que isso? Porque nos últimos 10 anos o entendimento da doença aumentou muito, não só o seu entendimento, como também o desenvolvimento de novos fármacos que vieram mudar a história natural da doença. Então o primeiro ponto é que a amidoidose cardíaca não é uma doença rara como se imaginava. Não é uma doença de ambiente acadêmico, das universidades, dos ambulatórios e dos serviços públicos. Não é uma doença, o diagnóstico era considerado algo extremamente complexo para ser feito. E por fim, podemos mudar a história natural dessa doença, que era considerado há um tempo atrás a chamado câncer do cardiologista, pois existem fármacos novos que quando indicados precocemente e de maneira adequada para o paciente adequado, mudam a história natural da doença. Primeira questão, não é uma doença rara. Observem claramente isto. Quando você analisa a forma L, é de 8 a 12 pessoas por milhão no Brasil, o que daria 2.500 a 3.000 casos novos ano. De 30 a 45 mil pessoas, se acredita-se que tem o diagnóstico estabelecido dentro dos Estados Unidos e da Comunidade Europeia, sendo que 50 a 75% desses doentes, a doença acomete o coração. Quando a gente analisa a outra forma, que é a forma TTR, vocês vão ver essa diferenciação a ser descrita pela doutora Fabiana na nossa mesa, vocês vão ver que tanto a forma senil quanto genética. Quando a gente olha principalmente a forma genética, 3,4% dos afro-americanos têm isto, o que me dá um milhão e meio de pessoas só nos Estados Unidos, com a forma TTR. A forma chamada senil, ou Y-type, 1 a 3% dos indivíduos acima de 75 anos têm essa doença. 20% dos indivíduos acima de 80 anos, 2 em 10. 15% de quem colocou TAV têm a doença, olha a prevalência. 20% das exercícios efépticos no idoso e 5% das hipertróficas. Por que a importância desse assunto? Por que este alerta para você, clínico cardiologista? Porque em média, 1 terço a 40% dos doentes só vão ter o seu diagnóstico feito após um ano de manifestação da doença. Até dois anos. E nesse grupo, 30% está tendo atividade física plena. Não é aquele indivíduo de forma restritiva clássica, que a gente acha que é a forma amiloide. Interessante que o diagnóstico de dificuldade se espelha também não só por isso, mas 70% dos doentes passaram por cerca de dois médicos e não tiveram diagnóstico. E o cardiologista só é responsável por 18% do diagnóstico da forma cardíaca. Ou seja, é dentro dos principais o que menos diagnostica. Por que isso? Porque existem ainda emblemáticos nessa doença. Nós utilizamos conceitos antigos, que eu tenho que ter elétrons de baixa voltagem, que eu tenho que ter um exame clínico de restrição diastólica quando 1 terço dos doentes fazem atividade física regular sem problema nenhum, que eu tenho que ter aquele brilho no ecocardiograma para dizer que tem amiloidose, senão eu não tenho, que eu tenho que fazer biópsia de gordura abdominal como um exame de eleição para diagnosticar a doença e que eu não procuro manifestação sistêmica, que são critérios absolutamente que já se passaram. Hoje nós temos fluxogramas que são descritos claramente pelo doutor Marcos. É um fluxograma fácil de ser seguido pelo clínico, que envolve a chamada multimodalidade diagnóstica, associando laboratório com imagem, com genética e, quando necessário, biópsia. Ou a chamada multimodalidade da imagem, onde eu tenho o eco associado com a cintilografia ou o PET com ressonância. Vejam como evoluiu. Não só isso, o impacto. Esse é um trabalho clássico de 2000, publicado no New England, colocando uma mortalidade de 5 anos de 80% dos doentes. E à medida que evoluiu o tratamento, eu saio de 80% de mortalidade para 55% de sobrevida com os novos tratamentos. E agora, que será muito bem apresentado com o Tafamidis, eu tenho um ganho significativo de sobrevida abrindo novas janelas terapêuticas. Essa publicação em 2020 deixa isso muito claro. As novas formas de diagnóstico envolvendo multimodalidade e genética e agora o novo entendimento da doença de uma maneira simples, primeiro indicam que o cardiologista precisa fazer o diagnóstico para poder indicar o tratamento em conjunto multidisciplinar, junto ao hematologista, para melhor adequar e, com isto, mudar a sobrevida do seu doente. Não deixe de investigar o seu doente. Hipertrofia sem hipertensão que corresponda, sem ter doença valvar que corresponda ou que tenha sintomas neurológicos, procure sempre a doença amiloide. Se é idoso, procure sempre a doença amiloide. É uma doença que tem que ser descartada, onde o próprio tratamento da incência cardíaca tem suas restrições e isso será muito claramente discutido. Isso está muito claro nos últimos 10 anos? 75% das publicações de doença amiloide cardíaca vem de 2010 para cá nos últimos 20 anos. 75%. Então como é que a gente conclui este alerta epidemiológico? Veja a palavra, alerta epidemiológico. No seu consultório, com certeza, preste atenção. Preste atenção, porque o diagnóstico da amiloide cardíaca continua ainda sendo muito tardio. Os novos conceitos e métodos de diagnóstico permitem que você faça o diagnóstico em seu consultório e para que a partir daí, de forma multidisciplinar, você possa tratar o seu doente utilizando a multimodalidade e o diagnóstico precoce é a chave da sobrevida. De novo, o diagnóstico precoce é a chave da sobrevida e a sobrevida poderá ser mudada com os novos medicamentos. Esse é um alerta. A amiloidose cardíaca é a doença do cardiologista, do hematologista, do oncologista, da multidisciplinaridade, da multimodalidade. Não deixe de investigar, não deixe de consultar, não deixe de oferecer ao seu doente aqui esse conhecimento para você ter os melhores resultados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.